maquiagens que eu esqueci que eu tinha oi meu povo tudo bem com vocês comigo tudo ótimo graças a deus hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês gente de maquiagens que eu simplesmente esqueci que eu tinha tem algumas outras mais aqui mas eu vim trazer as vezes pra vocês gente que eu fiquei assim em choque quando eu vi falei gente eu não acredito eu gastei tanto dinheiro nessas maquiagens e eu simplesmente esqueci que eu tinha vou contar pra vocês mais ou menos o porquê que isso aconteceu é hoje eu tenho uma penteadeira sempre foi meu sonho ter uma penteadeira e hoje eu tenho tava procurando minha água e hoje eu tenho essa penteadeira e fica muito mais fácil de ver tudo que eu tenho então hoje eu tenho usado tudo gente tudo 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 que eu tenho eu tenho usado mas antes eu tinha uma mesa que guardava as minhas coisas e eu não consegui ver tudo que eu tinha era muito difícil ver tudo que eu tinha então eu acabava comprando as coisas que eu gostava e deixava guardado em gavetas coisas assim que eu não conseguia abrir o tempo todo ficava coisa em frente as gavetas coisas não era tão prático quanto uma penteadeira e eu sempre tive muita coisa gente eu não me arrependo de ter muita coisa eu gosto de ter as coisas que eu tenho tá eu não tenho intenção alguma de me desfazer dessas coisas eu já me desfiz de muita coisa quando me mudei tá mas dessas coisas eu não tenho intenção alguma de me desfazer porque eu quero usá-las tá a intenção desse vídeo é só mostrar para vocês vocês que a organização que eu tenho agora eu consigo ver tudo que eu tenho e usar tá vou mostrar para vocês eu vou começar a maioria aqui é tipo blush iluminador esse tipo de coisa então eu vou mostrar é três produtos para lábios que eu esqueci que eu tinha gente esqueci eu vou começar com essa paletinha aqui da Dior para lábios que são de batons e são os tons que eu amo 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 são todos esses essa paleta a gente ela é maravilhosa principalmente para levar para viagem e eu esqueci tinha esquecido que eu tinha essa paleta e tava aqui eu falei tá ok e ficou aqui e não usava cheirosinho ainda maravilhosa não tá fora da validade nem nada e se tiver também enquanto não tiver caindo minha boca tô usando e é isso aqui gente esqueci que tinha essa paleta da Dior aqui de é para lábios e é maravilhosa por causa disso gente ela tem todos os tons que eu uso muito bem eu amo esses tons tá outro produto esse aqui também é da Dior que é super hypado todo mundo ama usa demais meu Deus é um produto super hypado que é o lipglow oil é o meu é nesse tom 007 que é o lip oil que é super hypado na internet e eu esqueci que eu esqueci que eu tinha gente esqueci nessa mesma vibe eu tenho da Clarins também quer ver tem um aqui ó eu tenho da Clarins que eu tinha esquecido que eu tinha eu sei que tem cheirinho de menta esqueci que eu tinha esses dois e vida que segue e assim eles são maravilhosos 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 para você usar hidrata super bem os lábios tinha esquecido que tinha esses 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 produtos e agora vou usar bastante outro produto para os lábios que eu tinha esquecido que eu tinha gente era esse batom aqui que ele é lindo eu comprei ele faz bastante tempo ele é aqui na vida de vanshee e ele ficou muito famoso na época da série da vandinha ele é 01 night in light ele ficou muito famoso na época da série da vandinha porque ele tem aquele tom que fica nos lábios dela sabe ele aqui na bala ó ele é preto com glitter tá vendo mas lá mas quando você passa nos lábios ele tem o tom é transparente mais escurinho assim que fica aquele tom é bonito sabe até mais vinho assim que aquele tom que a vandinha usa tinha esquecido que tinha esse produto tá agora para o rosto gente eu tinha esquecido que eu tinha essa paleta da Dior e essa aqui eu lembro que eu ainda dei de presente quando eu comprei eu ainda comprei uma para mim e uma para minha amiga de Natal a minha amiga que usou e tal quando eu vi na casa dela onde eu falei nossa também tem essa paleta que é essa aqui que também é uma paleta super hypada tanto aqui quanto no tiktok em todos os lugares essa paleta é super hypada nunca usei agora vou usar claro e assim maravilhosa maravilhosa e tá aqui parada agora eu vou usar logicamente é outro produto que até vou até chacoalhar ele aqui que eu comprei na época porque eu gosto muito desses produtos da Nars é um blush líquido da Nars isso aqui gente eu até confesso que eu pegava às vezes para usar e tinha um pouco de preguiça porque eu me maquiava sempre ou sentada na minha cama alguma coisa assim e era muito difícil e o legal de usar isso aqui é com essas plaquinhas aqui tipo da Macrylan sabe por quê porque você borrifa um pouco e passa então isso aqui era difícil usar onde eu do jeito que eu tava ali sabe e esse é da cor Torrid vem bastante blush aqui um pouquinho dele você já faz é seu rosto se as bochechinhas então ele é um blush bem legal só que eu não usava por esse motivo agora eu lembrei que era por esse motivo peraí que eu tô me sujando inteira aqui e assim esse aí não foi nenhum esquecido foi um era difícil de usar mesmo porque não é um produto fácil de usar talvez eu tenha me arrependido um pouco de comprar por causa disso não é tipo um bastão que é fácil de usar sabe ele é líquido então aí meu aí é complicado e ele faz uma melequinha ó tá vendo só de mexer um pouco ele já faz essa meleca aqui e agora com certeza eu vou usar bastante tenho amado usar blush assim eles duram pra caramba sabe no rosto e tal então esse aqui com certeza vou usar bastante de blush também esse blush em creme aqui da frente da frente beauty ele é na cor cool berry que foi na época que essa cor tava super famosa e passei o dedo uma vez vocês viram ele tem um douradinho junto com ele mas gente ele é muito bonito não usei passei o dedo e tal não usei tá aqui vou usar outro blush esse aqui também é da dior eu acho é num tom que assim eu amo muito esse já é de outra linha da dior ele vem com esse saquinho aqui gente olha aqui ele tá inteirinho ó um blush que eu super gosto um tom que eu super gosto que é um marronzinho sabe bem bronzeado não usei tá aqui e vou usar agora aí nessa linha de blushes e tal eu tenho aqui é da urban decay também que eles fizeram uma coleção de fim de ano e eu lembro que eu me dei de presente de aniversário que é esse aqui toned vibes que é aqueles chamam de iluminador olha gente mas isso aqui eu passaria em cima do blush tá vendo ele tem uns brilhos e ele é desse jeito aqui parece uma pedra mesmo sabe é maravilhoso eu acho que eu gostei mais do conceito do produto do que de fato da cor enfim loucura loucura e nessa vai nesse desse dessa coleção eu comprei a paleta de sombras também ó olha que coisa mais linda gente da mesma coisinha stoned e eu comprei as sombras e elas estão aqui ó intactas não sei e agora vou usar com certeza porque elas são muito bonitas muito bonitas mesmo mas gente não tinha usado agora ela fica aqui no meu cantinho de sombras e eu consigo ver e tal agora vou usar eu tava só esperando gravar esse vídeo mesmo pra vocês que eu tô querendo gravar esse vídeo faz um tempo é da beca que não vende mais no brasil é esse aqui acho que essa coleção da cló e da malica eu nem chegou no brasil eu acho que eu comprei isso aqui de um instagram de um de um coisa gringo que são olha isso olha esses blushes não olha esses blushes isso é iluminador e os blushes esse aqui parece um contorno mas não acho que não vai servir como contorno pra mim olha que coisa maravilhosa sem usar agora vou usar é e esse da to face que é um um iluminador que ele é de diamante ele vem assim como se fosse uma caixinha é aqui tá escrito it's your time to shine que é a sua vez de brilhar e aí vem como se fosse uma joia e de fato é uma joia olha isso e agora vou usar então é isso meu povo é espero que vocês tenham gostado desse vídeo loucuras a parte mas agora eu vou usar tudo isso eu gosto muito de maquiagem eu gosto muito de comprar maquiagem de coisas novas então é é o meu hobby e eu amo amo todas essas coisinhas aqui eu vou usar bastante agora vocês vão me ver usando um grande beijo pra vocês até o próximo vídeo tchau tchau